de um programa de desinfecção são muitos, por exemplo, o aumento da produtividade do rebanho, a redução de ocorrência de doenças infecciosas e parasitárias e doenças respiratórias e a redução de gastos com medicamentos para o tratamento dos animais. Sempre que houver retirada de animais de qualquer bloco, devemos executar pelo menos as normas básicas de higiene que serão relacionadas a seguir. Calcular volumes, superfícies a limpar e a desinfetar. Estabelecer intervalos e frequências de limpeza e desinfecção de acordo com o sistema de produção. Esquematizar uma sequência para as operações de limpeza. Treinar mão de obra para efetuar os serviços de limpeza e desinfecção para que seja bem feito. Manter tudo anotado. Para a limpeza e desinfecção das instalações, deve-se observar a operação todos dentro ou todos fora, isto é, retirar todos os animais do local. Nunca fazer desinfecção com os animais dentro das baias e gaiolas. Remover toda a matéria orgânica e dejetos, lavando as instalações com água à vontade por meio de bombas de alta pressão. Água pressurizada, com um detergente agressivo e deixar agir por uma hora e meia e lavar novamente. Lavar em seguida com solução desinfetante à base de ácido peracético, mais peróxido de hidrogênio ou hipoclorito de sódio. Retirar as partes removíveis, limpar e desinfetar. As partes metálicas devem ser desinfetadas com substâncias não corrosivas. Pintar as instalações com caiação na fórmula de 100 litros de água para 40 quilos de cal, após a limpeza ser feita. Sendo possível e necessário observar um vazio sanitário ou um descanso de 24 a 48 horas no uso das instalações, em baias, e até 5 dias nas maternidades. Ao retornar com os animais, observar todos os cuidados com a higiene dos mesmos. E aí E aí